Em evento realizado ontem, a Santa Casa de Piuí passa a contar com novos integrantes na Irmandade. 39 pessoas tomaram posse e passaram a integrar a Irmandade da Santa Casa de Piuí. O evento ocorreu no Espaço Credialto de Conexões, na noite da quarta-feira 26. Os integrantes da Irmandade são responsáveis por eleger, entre eles, a diretoria da instituição, além do provedor e do conselho fiscal. E todo o trabalho é exercido voluntariamente. O atual provedor, José Soares de Mello, ressaltou o espírito colaborativo dos novos irmãos. Todos nós temos um espírito colaborativo, porque vocês imaginam só, a diretoria não tem salário, e é um serviço bastante difícil de ser diretor de Santa Casa. Mas nós temos que pensar o seguinte, a maioria de nós nasceu em Piuí, ou mora em Piuí, ganhou dinheiro em Piuí, fez a vida em Piuí, tem um patrimônio gerado dentro de Piuí. Então é justo que cada um de nós tenha esse espírito colaborativo, esse espírito de filantropia, de ajudar a Santa Casa de Piuí. Fazendo parte da diretoria, fazendo parte da Irmandade, colaborando com as ações da Santa Casa. Então, a Santa Casa de Piuí é muito importante para a comunidade da região. Ela não tem outro hospital. Apesar das dificuldades, toda sorte de dificuldade existe na Santa Casa. Mas de uma forma ou de outra, aparece alguma solução, sempre que não pode desanimar, que não pode fechar a Santa Casa, que os pobres, as pessoas mais carentes da região, do município, são os mais afetados. Então, nós temos que lutar de todas as forças possíveis para manter a Santa Casa de Piuí. Essa é a nossa missão. O diretor executivo adjunto da Santa Casa de Piuí, Wilson Golar, disse da importância da população reconhecer o trabalho feito pelo hospital. A Santa Casa estava ainda, sim, passando por um aumento. O que a gente tem esperança é que a gente já conseguiu, em torno de quase 4 milhões de emendas parlamentares, a chegar, esse dinheiro não chegou, a chegar, que é o que a gente vai corroborar para as dívidas da Santa Casa, que atualmente de vencidas a gente tem mais de 2 milhões, né, gente? Então, a gente tem que trabalhar em conseguir, com esses 4 bilhões, trabalhar esses vencidos e também dar continuidade no déficit que é gerado. Para isso, a gente tem um trabalho muito parceiro, né, e eu reconheço como muito parceiro. Com as secretarias de saúde, né, com a Rosângela, conversa com a gente todos os dias, com a maioria dos secretários, alguma palavra, hein, eu troco pelo menos uma vez a semana, com os prefeitos. Mas, mesmo assim, a gente precisa de credibilidade, a gente precisa que a população acredite no trabalho que é feito lá. É um trabalho muito esforçado, é um trabalho muito almenso, né, eu sei que ter os 39 novos irmãos aqui, né, a iniciativa de ter esses 39 irmãos é um sinal disso, está acontecendo de gente com vontade de cada dia mais melhorar. O advogado Gasparino Santos, membro do Conselho Fiscal, lembrou que muitas vezes a diretoria é criticada, mas encorajou os novos irmãos a seguirem em frente, destacando a importância da Santa Casa. A gente como diretoria, vocês quando forem diretores, também vão sentir isso, a gente nem sempre é visto dessa forma, como uma pessoa que está tentando ajudar, uma pessoa que está tentando fazer o melhor para a Piuí, ou para a micro região de Piuí, e muitas das vezes a gente é criticado, a gente é, às vezes, até apedrejado, mas isso só nos fortalece, porque a gente sabe que está fazendo a coisa certa. E a partir do momento que eu vi que a Santa Casa é essencial, que ela é fundamental, eu passei a participar com muito mais garra, muito mais força, porque eu sei, tem muito erro, tem muito pecado, tem. A gente está aqui para tentar corrigir, para fazer o melhor para a população, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Muito bem, cumprimentar, então, os 39 membros, novos membros da Irmandade da Santa Casa de Piuí. Que bom, né, Paulo? Que conseguiram encontrar pessoas que estão dispostas a ajudar, a colaborar de forma voluntária, sem remuneração nenhuma, apenas com a disposição de tempo, de ideias, né, de boa vontade, para que a nossa Santa Casa permaneça aberta, prestando um bom serviço para todos. É muito importante a gente trazer essa discussão e informar a população, porque para ser provedor da Santa Casa, para fazer parte do Conselho Fiscal da Santa Casa, para fazer parte da diretoria da Santa Casa, tem que fazer, primeiro, parte do grupo de Irmandade, né, do grupo da Irmandade da Santa Casa. É o que ocorreu ontem. A Santa Casa deu posse a 39 pessoas, piuienses, alguns de Pimenta, da região também, que, a partir de agora, eles podem serem eleitos dentro dessa Irmandade para ocupar os cargos de direção ali da Santa Casa. então, é, são cargos de muita responsabilidade, de muito trabalho, daí a importância de nós dar esse incentivo para essas pessoas e cumprimentá-las por estar colocando o seu nome à frente de uma instituição como a Santa Casa, que fica aí, às vezes, com o Pires na mão, dependendo de verbas de deputado, de recursos, de Secretaria de Estado, de Saúde, de Ministério da Saúde, dependendo, às vezes, de doação da população, é de tirar o chapéu para esse povo, né, Paulo? Realmente, Edgar, é de tirar o chapéu e, assim, toda ajuda que a Santa Casa puder receber é muito bem-vinda, né? Tanto como eles, né, prestando, dedicando parte do seu tempo com ideias, tentando trazer, elaborar projetos para arrecadar fundos aí para o hospital, quanto também uma ajuda, ir lá, perguntar se o pessoal está precisando de alguma coisa, precisando de alguma ajuda, né? Isso, assim, é uma coisa que faz toda a diferença e que mobiliza, né, a nossa sociedade porque precisa, né? Piuí precisa muito da nossa Santa Casa, toda a região, toda a micro região de Piuí precisa muito do hospital e a gente vê, às vezes, muitas críticas injustas, tanto a diretoria, tanto ao Wilson, né, diretor executivo que está aí parabenizar o Wilson porque está fazendo um trabalho, né, exemplar, essencial aí para o hospital e, assim, é só parabenizar esse pessoal e lembrando que dia, no próximo dia 4 de maio será a cerimônia de reabertura da UTI dentro da Santa Casa, uma, uma, uma reabertura tão esperada por todos nós da cidade, também, de toda a micro região. Bem, sucesso para vocês e a Rádio Andoeste se coloca à disposição para ajudar no que for preciso do ponto de vista de informação, de informar a população sobre os acontecimentos da Santa Casa de Piuí. da Santa Casa de Piuí. da Santa Casa de Piuí. e a Rádio Andoeste a Rádio Andoeste